Porque hoje galera, quem morrer não pode, ai meu Deus, levantar Fala galera, Ziegfeld na área, hoje trazendo o que? Mais um co-op da galera, hoje o co-op 13 galera Até coloquei uma blusa aqui com 13 galera Não vai achando que eu sou a favor de um partido político não viu, é só porque essa camisa aqui é 13 eu não sei Não sei porque é 13, mas esse aqui é o co-op 13, então vamos entrar e vamos jogar e hoje a brincadeira é outra tá galera Então bora entrar no game, atualizando? Bom galera, então é o seguinte, hoje a ideia do co-op não é ser algo tão assim difícil ou ousado ou sabe aquele monte de coisa Na verdade galera, a ideia aqui é relembrar Então galera, hoje vamos jogar todos os participantes com o primeiro personagem que a gente deixou 6 estrelas full Então o meu querido Shinji galera, foi o primeiro personagem da minha conta 2 que eu deixei full, completinho 6 estrelas e na conta 1 foi o Dangai Então realmente é um personagem que eu gosto muito e eu não tenho mais usado ele né Porque eu peguei o Ikako né, então eu tô usando o Ikako há muito tempo, nem uso mais o Shinji pra nada Mas hoje eu trago ele de volta pra fazer este co-op aqui, que é quase o co-op da lembrança né O co-op nostalgia galera Então vocês vão ver os 3 participantes e os 3 personagens né, no caso o personagem de cada um Que foi o primeiro 6 estrelas dele full, fechou? Então vou criar uma sala aqui, deixa eu ver o que eu preciso Eu preciso do Grimo Joe E vai ser Grimo Joe no 120 galera Pra gente mostrar que os nossos personagens são top Então bora conhecer os 3 participantes hein Olha aí galera, já entrou o LM que é o Luiz tá LM é o Luiz Vamos ver quem é o próximo Nando né, que ele deixou até aquele OP ali por causa do canal, o Mega Play Valeu Nando Ah Nando, você caiu de liga também ó Se lascou Vai ter que correr atrás, eu também caí galera Eu tô na 5 também ó Correr pra fazer o co-op extreme, logo mais hein Então, só tá faltando um, vamos esperar Olha quem tá aí Felipe né, que é no caso o Felipe Certo galera, então vamos ver Ele trocou pro Kenpachi, que é o primeiro dele Só o Felipe tá lascado galera Por causa que a raid é verde, ele vai com azul mano Mas galera, basicamente É isso aí galera, então Vamos dar gol Eu com Shinji O LM com Toshiro Nando com Aichi Ishigo E Felipe com o Zarakão Então, bora Quero só ver o que vai acontecer nessa raid 3 personagens, pelo menos 2 personagens são novos né E pelo menos nós temos dois mais antigos Vamos ver quem que vai se sair melhor né Ou não né, vamos simplesmente jogar galera E que eu consiga pegar um Grimundiol Porque eu tô precisando nessa conta aqui hein Vamos lá Começou galera, vamos lá hein Bom, vamos ver né Se esse co-op não seja Ai meu Deus, já travou Não seja Igual os co-ops realmente antigos né Que eu era o primeiro a morrer Tomara que não Porque hoje galera Quem morrer não pode Ai meu Deus Levantar Ai, peraí Ai meu Deus Sai de perto Vamos lá Ó, já dei confusão ali ó Ó lá, o Toshiro congelou Nossa, LLM Oi, oi meu Deus Vamos lá Ai, ai, ai Caraca ó Não valeu Ai eu tô com 20% de Dodge Nesse Char aqui galera Nesse Xinge Eu não fiz ele full SAD né Como normalmente eu jogo com ele Eu fiz ele misto né Então ele tá mais voltado pra Aliás, eu ia falar NAD Não SAD né Eu não fiz NAD Eu fiz mais SAD né Então ele tá com bastante Coisa de SAD E um pouquinho de NAD Mas na verdade eu tô usando Dois Xigo né Aquele Xigo Frenzy Que dá os dois atributos Até que ele tá batendo bem ó Porque o Killer dele também rola né Ó o Felipe Ó o Felipe morrendo Vamos ver se o Felipe não morre Não morra Felipe Ih, não colocou cura Ninguém colocou cura na verdade Ai Caraca, tomei 200 de dano Meu Deus Um golpezinho mano Ó o Nando também indo pro saco Quem morrer morreu viu galera Aqui não tem continue Ei Felipe Felipe foi o primeiro a morrer E tá dropando gotinha As gotas que droparam Felipe Foi em nome da sua morte Oi, eu sou o Goku Sanei Satanás Muito bom Ai Ah, que isso Olha o dano que esse bicho me deu Pô de Deus, morre Ai, toma aí Pronto Vamos no golpe Nossa, esse golpe do Shinji É um dos que eu mais gosto Afemaria Que que foi aquele golpe Meu Deus Já morri mano Vou morrer Vou morrer Tô morto Tô morto Meu Deus Meu Deus Meu Deus Caraca, que que aconteceu Veio Toma Não, tiro não Tiro não Tiro não Pega os bichos Senão eles vão atirar aqui Oh, não Eu vou me lembrar Sou foda Se você for o segundo a morrer Oh, meu Deus Por um segundo Por um três Meu Deus Que que aconteceu Ah, que que tá acontecendo Nessa raid Sai daqui Mano, eu tô por uma Eu tô por uma Só o LM que tá arregaçando Caraca, galera Se todo mundo morrer Só sobrar o LM A gente faz uma sender Galera não tá aguentando Nossos personagens Nossa senhora Ai, ai Ai, ai Sai daqui Cague burri Aí, burri nada Sai daqui Toma Agora já era esse bicho aqui Até foi congelado Nossa Lindamente Eu e LM Passando Pela fase Como se não fosse nada Né, LM Afemaria Olha isso Vamos ver quanto curou Ah não, mano Curou pouco Vou lá na frente Ver se tem Meu Deus, velho Nossa Deixa eu Não, meu Deus Socorro Quase Eu quero HP Não tem HP Nessa aqui, mano Pô, os caras não durou Nem duas salas direito, velho Que isso A gente tá Mas sofrendo Meu Deus Sofrendo uma raidzinha normal 120 e tal Raidzinha normal não, né 120 é cabulosa, né galera Deixa eu sair de perto Que vai nascer um monte ali Eu tô ligado Aí, beleza Voltando Golpe Que raiva que me dá Mano, ficou faltando Um centavo de diâmetro Pra eu puxar o cara Ah não Suga todo mundo Para mim Não Como você é burro Ah galera Pelo amor de Deus, velho Vamos ver se o LM Passa essa aqui de boa Vamos lá Vamos assistir ele um pouco Caraca, velho É galera O LM passou Né Mais uma fase Bom Como eu acho que tem mais uma E depois o Boss E o Felipe caiu Vamos de novo LM Vou falar aqui É Sorry Porque a gente morreu E Fechando a sala Hein galera Então Vamos lá Fazer uma senzinha Já que a gente não tá aguentando O LM ia conseguir Então Vamos nós Na senha Aqui ó Eu vou botar uma azul Não Eu vou botar até uma Sem Mais fácil Agora Ah Que tá difícil Já que tem dois verdes O outro é azul E um é roxo Vai dar sem mesmo Né Começou galera Agora vai Mano Bora lá Vocês não tem noção Quantas vezes a gente já caiu Tentando fazer o co-op Galera Galera Caia no meio Eu até cortei Pra não ficar tão grande o vídeo Mas é isso aí Vamos lá Bom Deixa eu pegar de porrada Esses bichos aqui Pra mostrar O poder do meu xinjão Né Xinjão Ele até que tá batendo bem Ai meu Deus Caraca Tana da Hulk Esqueço Cheio dos caras que congela Toma Já mandei isso pro saco O cara ainda me bateu Tome 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 Espancado Bora Bora acabar com essa raid aqui Nossa Pega Uh Meu Deus O negócio passou na minha cara Vé O gelinho Toma Cara O que eu gosto Galera De jogar com um personagem Que congela Em fases que congela É tipo a vingança lá É só eu falar Você congelar O bicho que congela É minha vingança Eu adoro isso Melhor coisa que tem Toma Seus lixos Morre 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 Não Eu que tô morrendo Deixa pra mim Aí peguei Aí ó Agora tá indo Né De boa Por quê? Porque né A gente tava Meio fraco Ali Ah meu Deus Cague burrinho Cague burrinho Eu nem sei Eu queria saber O que o O Shinji fala Com esse golpe dele Mano Eu usei o meu melhor golpe Ninguém Eu não usei em nada Ainda dei dodge ali Dodge me salvando Toma Tom Tom Tome Olha lá Olha o Felipe congelado Bora Olha lá Olha lá Da hora que ele saiu congelado Na outra Que da hora Não é isso aí Não se preocupa não Porque aqui nós temos o Ai Meu Deus Eu ia falar A gente tem um chum Pra te aquecer Mas ia ficar ruim Né Imagina Os haraki congelados Aí vem um chum E gruda ele Nossa Eu acho que não ia dar certo Aí HP Eu vou pegar só um Ó Os cara Mano Os cara precisando de HP Nem pegou Olha lá Rapaz Isso aqui é confiança Vamos ver Não vai morrer ninguém nessa aqui Ah mano Eu tomei logo dois no peito Olha lá O Nando caiu Ah Nando Mano Já caiu demais Deixa que eu controlo você Nando Seu ruim Manda você cair no final Chega no boss O cara cai Véi Vê se pode Ah não mano Eu vou lutar Não tô nem aí Ah eu tô churutu Não tá bom Aproveita Eu tô churutu Esse cara tá congelado Vai agora Come eles na pancada Uhul Eu vou lutar também Vou lutar Só porque né Ai meu Deus Eu lutei Não eu fui congelado Vou morrer Vou morrer Ai Ai Eu lutei Caraca O Felipe caiu e morreu Olha ele morreu e caiu Caraca Junta aqui Traz os cara Vai assim É a última consequência Vai Vai que ela tá bagunhada Isso Boa garoto É isso LM Sendo top Aí os dois mais top LM vamos dançar Eu vou ser Vai Uh 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 Tá ótimo galera Que doideira Esse aqui eu acho que foi O co-op do Kai Kai Sério De verdade Galera caiu demais Vai ficar assim Mas eu não vou jogar de novo Não Tá ótimo Olha Eu já queria agradecer Aos participantes Nando LM E Felipe Dropou Uma rookia E vocês Caíram Nossa Quatro doplets E uma rookia Eu não vou jogar mais Pra mim Tá ótimo Esse é o melhor final Pra mim Fazer a zoeira Galera Esse aqui foi o co-op 13 Co-op doideira Porque 13 Antigamente era zoeira De louco Vai fazer o que Espero que vocês tenham gostado Do vídeo galera Se gostaram o que O que O que Aquele joinha Dedo no like Dedo no like Clique no like É isso aí Eu nem sei o que eu tô falando Mas a gente se vê No próximo vídeo galera Valeu Ah Beleza cara Os cara cai no final E dropa É sempre assim Fui Tchau Tchau Tchau